Me dirijo aos professores de Camacã. Temos tido notícias no curso de 50 dias da greve justa que se realiza em Camacã por melhores condições de trabalho, melhores condições de salário. O que se reivindica é o piso, os 13%, e sem dúvida é algo que em todo o Brasil se discute por ser justo, absolutamente dentro dos padrões aprovados no Plano Nacional de Educação e na batalha das redes estaduais e das redes municipais para garantir que os professores sejam valorizados. Afinal de contas, a pátria educativa só se fará valorizando professores e funcionários de escola. Por isso, hoje, me pronunciei no plenário da Câmara dos Deputados, ter entrevista na Rádio Sul para que possamos fazer uma corrente de solicitação, de exigência à prefeita Ângela para atender, negociar e flexibilizar os direitos dos professores com o comando de greve. Quero saudar a PLB Sindicato, a Gnevan, professor que dirige essa grandiosa entidade em Camacã, a professora Conceição, hoje vereadora, mas professora sempre, na defesa dos interesses do professorado e a toda a rede municipal de Camacã. Contem com essa deputada. Estou à disposição para ajudar no processo negocial. Não é possível. 6 mil alunos. 6 mil alunos sem aula por intransigência da Prefeitura. Vamos lutar para que essa negociação saia e segunda-feira a rede possa estar na normalidade. Mas normalidade significa justiça, significa direitos. Rogamos para que a negociação se instale em Camacã.